Aqui você encontra muito mais ofertas. Vem pra economia! Arroz e um mingote 18,95, feijão máximo 6,99, alcatra 29,98, leite guatá 3,99, bramalatão 3,89. E tem mais economia! Filé de peito seara ou rivele no app 14,95, linguiça churrasco perdigão no app 12,98, ou uma lavagem perfeita 3 litros no app 27,90, papel sublime com 16 no app 13,99. Beba com moderação!